Esse cara ali tá disponíveis na equipe, vou selecionar cachorrinho pra lá, menininha pra cá, vamos lançar. Eu quero conquistar mais umas bases, então eu enviei alguns oitaios pra sabotar o centro de visitação. A seita tá usando ele de depósito pra bênção. Mas nossos colegas caíram numa armadilha. Eles foram feitos de reféns e agora estamos contra o relógio. Se eu enviar outro grupo lá, corremos o risco de perder tudo. Mas você, você é uma coisa que a seita não esperaria. Você é a única pessoa aqui que pode resolver isso a gente. A única que eu confio pra fazer isso. Eu conto com você. Você vai ter que agir com descrição. Se aceita perceber sua presença, pode matar nossos colegas. Tem um arco na mesa se precisar. Traz eles de volta a gente. Boa sorte. Perfeito. Agir com a descrição, comigo mesmo. Então, você conheceu o Lelai. Está em boas mãos agora. Ele vai te informar sobre tudo o que precisarem nas montanhas. Mas vou continuar de olho em você. Até logo mais, jovem. Valeu, tio. Ah, 300 metros. Acho que eu vou até a pé. Não vai fazer falta pra eles agora. Beleza, pode deixar. Como eu já disse, se te virem, eles vão matar nossa gente. Então, fica fora de vista. Tem um grande escudo perto que você pode usar pra ninguém te ver. Onde se posiciona? Ainda bem que agora eu tô bem. Nossa, sem dizer, se eu for avançar. Tranquilo. Vamos... Entrar por aqui. Tá rola. Calma, calma e em silêncio. Já tô em silêncio. Calma, mover. Faz barulho não. Gostaria que eles entendessem o tanto que fazemos para ajudá-los. Uhul. Eles precisam de um... Não é por sabor! Não é por sabor! Ah, droga! Ah, merda! Eles sabem que está aí! Está lá em cima! Calma! 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 Vamos começar! Se for sair, droga! Faz alguma coisa de demoração. Queima, filha da puta! Queima, filha da puta! Queima! Vou avançar. Te devo mais do que você imagina. Tem dois white tails no túnel olho de falcão. Isso significa que vão jogar eles da queda do diabo. É o pior dia da minha vida. Você me bateu! Queda do diabo! Vai pra queda do diabo! Tá bom! Beleza! A gente arrebentou! Mais um dentro! Socorro! Por favor! O que vão fazer com as pessoas é loucura! Eles vêm me matar! Obrigado! Tínhamos mais pessoas! A Zeita levou eles pra queda do diabo! Merda! A gente! Eles levaram dois dos nossos pra queda do diabo! O Jacob vai fazer de tudo pra encontrar a toca do lobo! Se os ZDNX encontrarem, a gente já era! E se os nossos colegas não entrecarem no local, vão ser jogados no penhasco! Rápido, a gente! A queda do diabo fica ao sul daí! Eu acho que é você! Sou mesmo! Vamos até a queda do diabo então! Vem junto com a parceira! Ótimo! Não sei como é que eu chego lá! Vamos! Vamos ver! Tranquilo! Em paz! Tá, tamo a duzentos metros do local! Eu vou descer aqui! O choro tá reconhecendo! Vamos aqui por cima! Tenho certeza que ele tava perdendo o mar! Acha que a gente podia ter tirado alguma informação dele? Não! Conhece-te! Prefere morrer do diabo! O que foi? Calma! Boa! Reposicionando! O que foi? Temos um... Temos um... Não! Vão chupar uma rola, teus putos! Temos companhia! Cala em paz! Eles já estão mortos! Mata esse cachorro! Filho da puta! Não! Nem sentiu dor! Que... Tô vendo eles! Tão vem ali! Indo agora! Mãe indo! Moleque, enfim, não! É um... Escuta de mim! Cadê seu pai agora, hein? Eu f*** com você! Merda! Chato lá! Pra já! Puderoso pai, salto! Nossa, eu tenho piedade! Se você se sentir bem vivo, tá lá embaixo! Tô aqui! Já era! E todo mundo salvo! Com os White Tails é assim a gente! Nos ajudar a cuidar dos nossos vai ter um grande impacto no moral! Quem sabe atrair mais pessoas pra causa? Sabia que a Temer tava errada ao seu respeito! Parabéns! Se você se sentir bem vivo, tá lá embaixo! Assim vocês, idiotas! Com os grandes ataques... Com os demais fogos e as pessoas são sustentáveis! Que a Tierra foi feita! Não tem razão! as áreas por exemplo aqui eu vou nessa vou ir liberando as áreas então vou pegar os os stocks e tal depois a gente volta concluindo as missões principais com um mapa bem mais aberto falou pra vocês, até mais e não percam as próximas gameplays, falou já acabou quei não escreva o mapa que ele é que eu vim definir